Fala pessoal ligado no AgroNoss, tudo bem? Hashtag tamo junto nessa segunda-feira aqui ó, na nossa horta E o trabalho é limpar os danados dos canteiros Entende gente? Mato não para de crescer, esse final de semana choveu aqui também Então, bora com nós, que tem bastante trabalho hoje Tá ali no fundo, não sei se dá pra vocês verem O Alessandro, filho do seu Zé, vai dar uma mão pra nós aqui hoje Filho de peixe, peixinho é? Vamos com nós Aqui nas nossas beterrabas eu tenho uma novidade hoje, hein? Quem acompanha nós no Facebook viu que sábado a gente fez a primeira venda aqui Tirei até meu bigode, vou tirar a barba também, que tinha feito uma promessa aí Que só ia tirar depois que fizesse nossa primeira venda Vendemos pra um perante Vendemos aí 10 dúzia dela Fiquei muito feliz com isso, né? Trabalhamos pra caramba, tem quase dois meses que a gente tá aqui na luta É bem gratificante dar uma notícia dessa pra vocês aí E quem não viu, entra lá na nossa fanpage lá do Facebook Segue nós no Facebook, tem nós no Instagram também Tem o site, arroba o agronosso Faz uma pesquisa no Google lá que você vai achar tudo de nós Vamos cuidar das beterrabas Tchau 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 Segundo carrinho do dia só nas beterrabas, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha esse aqui. A coisa mais bonita, grande. Vamos ver como vai estar no final de semana. Hoje é segunda-feira, dia de fazer limpeza. Vamos ver se ele desenvolve mais daqui pra frente. Olha como fica bonita a roça bem cuidada. Olha o passe verdinho e verdinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Começamos com tudo Nossa segunda-feira de trabalho Foi o dia de trabalho Aqui na nossa roça pessoal Cansativo Mas estou vendo que está ficando Muito bonito Convido todos vocês a curtir nosso Instagram Instagram.com.br Oagronoss Vem com nós Um abraço